O cara na pracinha junto aqui, mano, aqui tem muito baú, dá pra gente dividir. Ih, o cara é errada, o cara é na praça errada. O cara é na praça errada. O cara é na praça nossa, pô. É, galera, perdemos uma. Ganhamos duas e perdemos uma, cara. Mas foi, mano, foi hard, quase, cara. É, mas não foi fácil, não, fi. Ali, ali os caras também mataram a gente fácil, não. Sofriu. Puta que me pariu. O cara, cara, tô aqui. Só não, só não morre, mano. Só corre, só corre, só corre, só corre dele. Pô, mano. Tô indo pra aí, tô indo pra aí. Ah, o cara te pegou, véi. Era BR o nome dele? Eu tô indo pra aí, cabelo. Tá atrás de mim, tá atrás de mim, tá atrás de mim, tá atrás de mim. Eu tô indo, tô rushando, tô rushando, tô rushando. Corre. Errou de 12. Ele é ruim, ele é ruim. É BR, certeza. Eu vou ligar o som. Mata não, mata não! Mata não! Pô, você acertou a granada em mim, ou é ele? É ele, mano. Ai, baraca, ajuda, baraca. Ele tá de lança bomba, velho. Lança bomba é foda, mano. E a 2 tá recarregando, velho. Peraí, essa porra aqui não acerta não, velho. Matei. Boa, caralho. Tem outro, tem outro aqui! Tem outro cara aqui me dando um bico na alguma coisa. Eu tô... Trava não, desgraça. Ah, agora espera, baraca. Agora não tem como não. Tô sem nada. Não, não. A 2 não pega não, velho. Dei uma no cara. Ah, não acerta não, mano. Matei outro. Boa. O cara tá de WP me matando por coisinha, velho. Era BR, mano. Olha que safado, velho. É BR, né? Qual o nome dele? Ah, agora esqueci, mano. Nossa, 2 era BR. Eles caíram na nossa praça. Eles caíram na nossa praça, velho. Era um 2zinho, mano. Os 2 tava junto. Já tá zoado já. A pracinha já tá zoada, a pracinha. Tem que cair junto. A gente vai cair junto na praça agora. Cair junto, cabelo. Eu não entendi por que ele não tinha matado a sniper, velho. Por que ele não tinha matado a sniper, velho? Ele tinha sniper? Tinha, porra. Pô, moleque com lança-granada aqui, velho. Nossa, eu morro. Oh, aquela sniper, aquela 12 é muito ruim de acertar os tiros, velho. Na moral. Sabe por quê? A 12 punheteira. É, tem que tirar. Os tiros dela tem um delay pra chegar na pessoa, tá ligado? Você dá o tiro, ele tem um tempinho pra chegar na pessoa, velho. E eu sem material pra construir, velho. Ah, eles lutearam aqui, ó. Caralho, mano. Que canseira, mano. Agora foi treta essa parada aqui, galera. Quase já rodamos no início, hein. Quase rodamos no início, velho. Meu amigo. Eu jurei que o caveiro tinha morrido, velho. Vim ruxado. Eu também jurei. Caraca, cara. Foi muito ruim. Eu fui pulando, fiote. O cara não acertava nem a pau. É porque a lança-granada tem que atirar na frente, mano. Baraka, eu tô usando o botão X-Trug, é muito melhor pra jogar. Tô ligado, mano. Eu vou usar também. Só não tô usando essa parada aqui agora pra... Opa, valeu, Gabriel. Parada Nation. Tamo junto, cara. Bora, Baraka. Tá com arma já? Você tá com arma já? Com arma já, vambora. E eu tenho arma só pra longe, hein. Caralho, mano. O bagulho é tenso, galera. Já começou as partidas. Tá mais frenética, a vida. As duas primeiras... Galera, eu tô quase level 20 catando... As duas primeiras foi tão fácil, mano. Né? Tem M4 aí? Não, mano. Pega o escudo aí, pega o escudo aí, ó. Pega o escudo aí. Eu quero M4, já tem? Sim, calma aí. Não, eu tenho azul. Ah, eu tenho azul, verdade. Já tô escudo aqui agora. Eu tô sem bala, mano, de M4, velho. Você viu o tiro ali, né, velho? De onde? Posição. Aqui, ó. Essa posição aqui, ó. Deve estar aqui em cima. Vem cá. Bora aí. Mano, os caras vieram secos no Caveira, mano. E eles vieram bem na prazinha que o Caveira falou, velho. Porra, velho. Sempre tá acontecendo isso comigo aqui na hora de... De construir, velho. Tem cara aqui em cima, hein? Fica esperto. Com certeza. Tô pegando recurso aqui, velho. Tem que andar com muito recurso, velho. Bagulho é doido, galera. Tem hora que dá umas tretas, velho. As tretas daqui é muito insana, velho. Porque dá muita tretas. Igual aquela hora o cara começa a construir, já começa a atirar lá de cima. Começa a atirar no Caveira. Mano, eu não sabia na hora de atirar, porque... Não sei porquê. O meu celular, ele dá... Ele dá lag quando começa a treta, tá ligado? Não sei porquê. Dá umas travadas na hora dos tiros. Mano, aquela hora ali foi muito tenso, velho. O cara... O cara construiu rápido demais, velho. Nossa, que baú lixo. Só me deu ferro. Mano, eu tô sem bala de tudo, hein, velho. Gastei minhas munições tudo naqueles caras lá, velho. Naqueles dois caras lá, velho. Também tem pouca pala. Pois é, isso vai dar medo, cê sabe, né? Tá. Vamos cortar material, vamos vazar, pô. Vamos aqui em cima aqui. Será que os caras não tiveram ali, velho? Tem que achar uns baús. Tem que achar uns baús, vai dar merda. Aqui, ó. Vem cá, vem cá. Segue eu. Aqui em cima tem umas quatro casinhas, assim. Já acharam uns baúzinhos aqui. Já dá pra pegar um loot já, velho. Tamo together. Muito cansado. Foi tudo o meu corpo, tá... Foda. É nóis, Ezequiel. Tamo junto, mano. Tamo together. Galera, muito obrigado pela participação. Lembrando, a galera tá chegando novo aí, velho. Infelizmente, ainda não liberou bastante celular. Qual aqui é um baú aqui, ó? Não liberou celular pra você jogar, cara. Tem muitos celulares aí que tá incompatível. Eu tô ligado que tem muita gente puta. Muita gente com raiva. Alguém pra você. Mano, quando você fizer o botão, você vai ver, caveiro. Se você acostumar com aquela porra que ele tem, é tão bom, velho. Que você... Não vai querer jogar sem mais, velho. Vou largar essa 12, mano. Na moral, eu odiei essa 12, velho. Nossa, no PC ela é tão boa, velho. Você deixa a up com um tiro pra mim, ó. O viado. Então, a up de um tiro é melhor, velho. Mas a up de um tiro, um tiro só. Você quer bala. Eu te drogo, eu te drogo. Vem cá. Vem cá. Galera, eu vou liberar. Já, já eu tô liberando o meu novo... Como chama isso aqui, cara? Minha nova picareta. Meu novo machado aqui, ó. É o martelo de ouro com bala de 12 nele, cara. Dá aí, mano. Cora a bala de up. Tá aqui dentro, fica aqui dentro. Ó, tira lá fora, tira lá fora, hein. Pega aí, 45 aí, ó. Tira lá fora, você viu, né? Não viu, não. É pra cá, ó. Pra esse lado aqui, ó. Os caras tão no gás? Como é que é isso? Ué, velho. Você que foi aqui? Foi por aqui, mano. Pode olhar aí, pode olhar em volta aí. Agora a save fechou pra gente pela primeira vez, velho. Tem um cara lá, tem um cara lá. Vem cá, vem cá, vem cá. Aí mesmo, aí mesmo. Meio da rua. Não tem visual. Aonde que eu vi? Ah, tô vendo, tô vendo. Matei. Cadê o amigo dele? Cadê o amiguinho dele? Calma, calma, calma. Mata não, mata não, mata não. Deixa o amiguinho dele vir. Deixa ele me levantar, hein. Eu não vou roubar, não. Deixa ele lá. Vamos ver se o amiguinho dele vir. De boa. Olha lá, olha lá. Olha lá. Positivo. Nossa senhora. Acertei, mas não matei. Matei. Caraca, eu tinha acertado ele, baraca. Eu vi. Eu acertei no pé, ele morreu direto. Mata esse seu aí. Caraca, já matei. Tava longe, velho. Nossa, olha o pergunte top. Ah, olha aí, olha aí, ó. Trinta. Fode. Errei. Na rua, na rua, na rua. Trouxe na rua. Ô, louco, eu errei isso aí, velho. Como que eu errei? Acertei. Ih, não matou. Eu vi, eu vi. Matei. Um pezinho. Boa, garoto. Pega o luxo do cara que você matou aqui, ó. E vamos lá lutar eles. Vamos. Não matou direto, velho. Bora, bora, bora. Bora, bora, bora. Cara, é ele aqui, roxa. Nossa, cara, ele é bom demais. Cara, ele é bom demais, velho. E o cara aqui tava com moitinha e tudo, ó. Pegou airdrop isso aqui, ó. A alp, a alp não tem como, velho. Melhor arma do jogo. Quem fala que não só chora. Mano, esse jogo aqui, galera, não é a questão de eu achar ele melhor que o PUBG, mano. É a questão de ele é mais divertido de jogar. Eu não sei explicar, velho. É mais divertido, velho. Eu não sei explicar, mano. É mais divertido que os jogaços vão ver, velho. É mais divertido. Por causa das construções, das estratégias. É difícil você encontrar um bug, velho, no jogo. Não tem bug ainda. O jogo é novo. O jogo tá em beta e não tem bug. Mano, vai ganhar muita, vai ganhar muita coisa positiva esse jogo, velho. Galera, isso é bug do YouTube, galera. É só atualizar a live. Fecha a live e abre de novo que desbuga. Tamo junto. Mandem noots, galera, pra ajudar o canal aí, ó. Fecha a live e abre de novo que o áudio desbuga, velho. Porque se fosse do PC, a live da Twitch também ia bugar. E a live da Twitch não bugou. Mano, sabe o mais bonito, velho? O jogo é tão top, galera. Mano, o mais top, velho. Você viu aí, velho? Pra matar um cara. Pra matar um cara, galera, de sniper. Você viu o bullet drop? Na onde que a gente tem que apontar pra acertar a bala? Coisa que não tem o Knaib. Ó o cara aí, ó. Coisa que o Knaib. Ó o cara ali, ó. Tomou uma. Tá construindo, tá construindo. É player, tá construindo. Tá construindo. Ele construiu, mas ficou fora da construção, entendeu? Ele tá fora da construção. Ele não tá dentro. Ele não tá dentro, caveira. Tá sendo sniper. Tá sniper, ele tem sniper. Tá sniper, tá sniper. Agora eu construí dentro. Nossa, quase acerto ele, velho. Nossa, olha o caralho. O cara tá construindo uma porra, velho. O cara tá correndo que nem louco, velho. É BR, hein? Certeza que é BR. Tem outros, tem outros, Luiz. Ele correu lá pra trás. Ele foi lá pra trás. Foi lá pra 15. Constrói melhor, hein, Baraka? Ele correu lá pra 15. Pera aí, mano. Correu, mano. Tá muito longe já, velho. Ele tá muito longe já, velho. Tá longe, tá correndo. Ele tá em 15 já, velho. Então vambora, então vambora. Vamos seguir, vamos seguir. Certeza que eles não tão aqui na construção. Mano, eu vi ele correndo. Não sei se era dois. Não sei se ele não ficou aí. Não sei não. O que eu vi tá lá na frente. Eu dei dois tiros, mas não acertei. Tá muito longe, velho. Bem longe mesmo. Aqui na construção, não sei se tem um aí, velho. Se ele correu. Eu acho que ele correu, cabelo. Tá ligado? Ele deu um fake, tá ligado? Cuidado. Não confia, não. Ele deu nessa construção aí. Ele tá cagadão. Ele tá cagadão. Ele tá só, né, velho? Viu dois caras de sniper. O cara corre mesmo. Ele quase tomou na cabeça. Eu acertei ele, pô. Ele tá miadão. Ele vai ter que escurar. Tem no ultime da rua, mas não sei por quê. Mano, ele tá bem aqui. Vem cá. Ele tá pra cá. Deixa eu ver joelho aqui. Deixa eu ver ele correndo pra cá, ó. Deixa eu ver se ele vai conseguir um... Ó, Sky Roxy, Sky Roxy, Sky Roxy, Sky Roxy, Sky Roxy aqui, ó. Pera aí, mano. Deixa eu ver se eu ver joelho aqui, velho. É, sumiu, velho. Vamos parar de cima. Vamos parar de cima. Vamos parar de cima. Cala lá. No score, no score, no score, no score, no score. Na onde? Na onde? Na onde? Tô longe, você? Acertei um. Tá aqui, ó. Trinta. Correu pra pedra. Trinta na onde? Trinta na onde? Tomou outra. Já dei duas nele, velho. Tá onde? Lá em trinta, porra. Trinta na montanha, lá em cima da montanha, lá, ó. Tem uma montanha. Tomou mais um. Um derrubei, um derrubei, um derrubei. O outro vai levantar ele, provavelmente. Eu não tô vendo, velho. Lá na pedrinha. Tem uma pedrinha na esquerda, lá, ó. Cara, não tomou? Ué, não tomou, mano. Tô na pedrinha, lá. Caralho, vale a pena doação. Mano, eu consegui lá. Eu consegui uma base, lá, ó. Uh! Certou eu, hein? Ó, quando eu falar já não sai os dois juntos. Ele tá atirando você, Vigo Espeto. Ai, tem passo aqui, tem passo aqui, cabelo. Caralho, 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 caralho. Caralho, caralho, caralho. Caralho, 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 caralho. Caralho, 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 caralho. Tu com lag, mano. Matei, 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 matei. Vê se tem outro, vê se tem outro. Tem bazuca, tem bazuca. Pega essa bazuca aí, ó. Pra atacar com esse cara lá. Peraí, mo. Não. Ah, então... Nossa, tu me deu no tiro, tu me deu no tiro. Me deram no tiro, me deram no tiro, me deram no tiro. Ah, se escondeu, Binahora! Nossa, eu tirei pra solando a minha cara, velho. Tô sem bala de coisa, velho. Caralho, que treta, viado. Que treta, caveira. Que isso, mano. Cuidado, mano. Eu tô passando... Eu tô passando escudo aqui, velho. Nossa, eu tiro de passando na minha cara, velho. Não tomou, velho. Não tomou, velho. Tá muito longe, baraca. Tá muito longe. O tiro demora muito pra chegar lá, mano. Tá correndo. O gás vai pegar eles? Eles estão aqui, estão aqui, estão aqui. Corre pra safe, corre pra safe, caveira. Corre pra safe, vem safe, vem safe. Aqui já é safe, aqui já é safe, aqui já é safe. Me dá muito lag, mano, quando eu vou... Já construiu lá já, ó. Acertei! Ah, acertei ele, velho. Eu não matei, velho. Vamos morrer nesse cara. Tô amigadão, tô amigadão. Eu tenho que escurar. Vai, 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 vai. Puxa, 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 puxa. Agora, agora, agora. Correu pra cima da montanha. Correu, correu, correu. Não tá na base, não. Tem mais cara vivo, hein, velho. Cuidado, vai pra safe. Acertei de novo, acertei de novo, caveira. Tá muito miado. Meu Deus do céu, mano. Os caras não caem, não, velho. Ah, os caras não caem mais, não, mano. Não tem que ficar ganhando os caras, velho. Acertei de novo. Ah, mano, tá me zoando, velho. Material, maraca, material deles acabou. Tomei. Ah, eu tô morrendo. Não tem vida. Eu tenho vida, eu tenho vida, eu tenho vida. Tô me curando, tô me curando, tô me curando. Calma, calma, tô me curando. Na cara, na cara. Rúcha, 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 rúcha. Boa. Calma, 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 calma. Tô me curando. Tô me curando. Tô me curando. Tá, tá no lugar. Matei. Mano, eu tô muito lag no 3. Mano, eu tô muito lag no 3. Mano, vamos lá no 3, vamos lá no 3. Mano, tem um caído. Tá muito lag. Ele tá levantando. O cara tá levantando outro. Vamos, 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 vamos. Ai, todo mundo tira a esquerda, velho. Ah, mano, aí é foda, velho. Vai você lá. Não, tem um cara aqui, velho. Mano, tô me curando. Se esconde, se esconde, se esconde. Se esconde, vai. Caralho, mano Que treta da porra, velho Que lag, mano Tá, tá no graço máximo Eu tô rogando isso, Gavetor Eu tô rogando isso, tô full life já Vai, tô indo aí, matei um ali, derrubei um ali Ah, ele morreu, mano Alguém matou ele Mano, ô baraca, de perto dá lag pra mim, velho Tá onde isso aí, cabelo, tá onde isso aí, cabelo Ah, acertei no pé, acertei no pé, desculpa Tá no meio da rua Tá caído lá um deitado, mata aquele deitado lá Já matei já o deitado Não, não, deixa ele deitado lá, ó Ó o amigo dele ali, ó Nossa, na cabeça Tem um cemida montanha lá Ah, eu tô sem bala, porra Não tô tirando o cara, tô sem bala, velho Errei, what the fuck Mande pra cima Mande, Braca Tá lá no meio da rua, ó Tomei, já era Porra, velho Que treta insana nessa partida, viável Que treta, meus amores O cara roxou na gente Os outros da frente tirando Caraca Caramba, velho